Olá, meninas! Bem-vindo à Banca das Artesãs. Meu nome é Mônica Oquita e hoje nós estamos aqui para estar fazendo o shortinho do nosso coelhinho. Vamos lá? Ao adquirir a matriz, vocês vão estar recebendo o nosso molde em PDF, tá? É o molde para fazer a calça e o short. Eu vou estar mostrando o short, mas a calça é feita da mesma maneira, tá ok? Eu já recortei aqui o molde. Eu vou pegar dois tecidinhos, dobrar frente com frente, tá? Do tamanho que caiba o molde, deixando a dobra de tecido aqui aonde está a marca da dobra de tecido no molde. Vou estar prendendo com um alfinete aqui e vou estar recortando. Eu vou recortar já aqui com uma tesoura zigue-zague, tá? Recortei. Eu vou estar colocando frente com frente, tá? Tem essa parte que é menorzinha, que tem a curva e essa parte que é reta. Eu vou estar costurando essas duas curvinhas primeiro. Prontinho, elas estão unidas aqui pela curvinha. Eu vou vir aqui, eu vou fazer a bainha dela, tá? Nessa parte que ficou aberta, que é a parte de baixo. Eu vou vir fazer uma bainha assim, é só uma dobra com uma costura, tá ok? Dos dois lados. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? É só uma dobrinha e uma costurinha. Vou vir aqui, vou abrir ela. E eu vou ficar fechando aqui, ó. Aqui, chegou aqui, desço aqui, a costura. Então, vou fazer a costurinha. Tá? Eu costurei aqui, cheguei aqui, virei a peça e costurei até aqui. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma... Como é que fala? Esqueci o nome agora. A cintura... Uma barrinha. Uma barrinha pra passar o elástico, tá? Eu tô usando esse elástico aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais fininho, tá? Então, o suficiente pra tá passando ele aqui. Não esqueçam de deixar uma abertura pra passar o elástico. Prontinho, meninas. Eu fiz a barrinha e deixei uma aberturinha pra passar o elástico. Eu vou tá vindo aqui, medindo o elástico. Tá? Vou marcar aqui no elástico. Ó, o meu deu dez centímetros. Eu vou tá aqui usando uma agulha que eu cortei. Essa agulha é uma agulha plástica. Eu cortei ela pra facilitar na hora de passar, tá ok? Vou vir aqui. Vou vir aqui na abertura e vou passar o elástico. Agora, eu vou vir aqui e vou costurar esse elástico. Eu vou vir aqui e vou dar uma conferidinha, tá? Tá do tamanho que eu quero mesmo. E vou tá fechando o buraco que eu deixei pra tá passando o elástico. Agora, eu vou tá desvirando ela. E vou tá vestindo nele. Tá? Ó, ficou prontinho o nosso shortinho. A calça é o mesmo modo de fazer, tá ok? Só que ela vem até aqui embaixo. E o lacinho, ou a gravatinha do coelhinho, ela é feita da mesma maneira que o lacinho da coelhinha. Só que, em vez da medida de 7 por 7, nós usamos a medida de 5 por 5. E é isso aí. Um grande beijo a todas e até a próxima.